Carro Mendes, agora aqui na Localiza Seminovos, que tem para você o seminovo mais novo do Brasil. Quer um seminovo de qualidade? É só vir para a Localiza Seminovos, que hoje está de portas abertas até as 16 horas. Bom dia, Camargo! Bom dia a você de casa, já sabe que seminovo de verdade é só aqui na Localiza. Aqui nós temos o carro que combina com você, são mais de 100 ofertas nas melhores condições. Traga seu usado, nos faça uma visita, aproveita o nosso super plantão até as 16 horas. Vem para cá! Vem para a Localiza Seminovos, olha só a primeira oferta. Eu tenho para você, aqui na Localiza Seminovos, a Onix Joy completa 1.0 2018 por R$ 36.900. R$ 36.900! Agora, olha só este Ford K, esse é 1.0 2018 por R$ 35.900. Apenas R$ 35.900, gostou? Liga para o telefone que está na sua tela, 0800 200 2000. A ligação é gratuita, liga agora, 0800 200 2000 e faça já a reserva do veículo de sua preferência. Mais uma super oferta, Nissan e o March S. Esse é 1.0 2017 por R$ 33.900. Apenas R$ 33.900. Agora, olha só este Voyage Trendline. É 1.6, é completasso. R$ 2.017 por R$ 39.900. A loja está aberta hoje até as 16 horas e dá para ligar ainda para o 0800 200 2000 para fazer a reserva do veículo da preferência, Camargo. É isso aí mesmo. Só que também você encontra as melhores taxas, avaliações do seu usado, que são as melhores do mercado e ainda os caros de melhor procedência, que só a maior rede de lojas do Brasil tem para você. Você não pode perder. Venha para cá e faça o melhor negócio da cidade. Vem para cá. Agora, olha só esta outra super oferta. Figa-te no drive. Esse é 1.0 2018 por R$ 33.900. R$ 33.900. Gostou? Liga agora. 0800 200 2000. Liga e faça agora a sua reserva. Mais uma super oferta. Sandero Expressão 1.0 2018. Este por R$ 34.900. R$ 34.900. Agora, para fechar as ofertas da Localiza Seminovos, nós preparamos este Logan 1.6 modelo Expressão. É um 2018 por R$ 40.900. Precinho pequenininho numa mega oferta, Camargo. É isso aí. Carro abaixo da tabela. Carro com super preço, assim como os demais. Você vem para cá e faz o melhor negócio, como eu já falei. Aqui tem o carro que combina com você. A gente tem a melhor avaliação. Taxas que façam entrada facilitada para você em até 10 vezes sem juros. Venha para cá. Estamos até 16 horas te esperando. Venha aqui e faça o melhor negócio. Vem para a Localiza Seminovos e reserve também a melhor oferta através do 0800 202 mil. Afinal de contas, as melhores ofertas estão aqui.